Fala galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui de Among Us, nunca estamos jogando aqui Agora né, nesse mapa aqui Já clicaram no botão Talvez se desconde-esconde, porque o nome tá esconde Sou eu Ok, vamos dar aqui ok Eu vou mandar skip aqui, porque eu acho que é O pessoal está fazendo impostor Impostor não, impostor não, estão fazendo esconde-esconde Parece que talvez isso seja combinado, eu acabei de entrar aqui Não, o pessoal votou nele Não dá não né Ah, ainda bem que ele não foi jogado para a lava Ó, são os dois ali ó O que eu vou fazer ó Eu vou simplesmente esconder no local onde eles nunca vão me achar Daqui o Woof, manda ele esconde-esconde E morreu azul e preto Não pode Nossa, para todo mundo votar skip, por favor Skip, vamos ver se o esconde-esconde na sala dupla Na sala pública funciona né Isso Todo mundo foi de skip, porque é esconde-esconde Então só foi aquele cara que ficou de neopreto, preto, preto Os impostores estão aqui O que eu vou fazer ó pessoal, eu vou simplesmente esconder aqui ó Que aqui talvez eles, esse deles vêm E morreu E parece que tá dando certo Só tem esse vermelho aqui que tá de intruso Ah não, velho, ele saiu Saiu não, ele morreu Vou ver quem será o último aqui Gostei Era reportar Aqui skip Skip Jugu O voo banir Pronto Esconde-esconde né Não é para reportar Eu votei nele, sander raiva Ok É um esconde-esconde na sala pública né pessoal Eu nunca imaginei que ia dar certo esse negócio Mas parece que está dando certo Acho que aqui não é muito legal Mas acho que eu vou Ficar com esse cara aqui ó Que ladinho né amigo Olha Achei o melhor lugar O melhor lugar para a gente se esconder Vamos ver se a gente ganha dessa vez Porque deram muita task Passaram do meu lado A gente ainda consegue ver as coisas aqui Tem aqui o mapa aqui Eu não posso Não vejo onde o pessoal está indo Nossa Perdemos Não ganhamos Mas vamos ver a próxima partida aqui No esconde-esconde Ok Conseguimos aqui Nessa partida aqui Eu acho que eu Ficaram duas pessoas Então acho que eu devo ter ficado em segundo lugar Segundo lugar Lugar Daí ficou outra pessoa Mas tá Vamos ver aqui Se vai funcionar mais uma vez aqui O Among Us Aqui na sala pública Esconde-esconde 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 na sala pública Parece que tá dando muito certo Pessoal Tô não tá entendendo O que é aqui esconde-esconde Eu não sou o dono da sala Tô falando mais uma vez Mas tá dando certo Tá dando certo muito Pessoal já vai fazer as tasks Eu vou ficar aqui Será que é um bom local? Não sei Eu vou ficar ali Será que é um bom local? Skip Quem é? Eu e o roxo Ok Skip Apaga as luzes Apaga as luzes Ah, daí não dá muito bom não, amigo É Eu nunca imaginei que isso ia dar certo Pessoal Mas parece que deu Vamos ver aqui Estamos nos escondendo Nos locais onde a gente está E... Não deu muito certo não Será que alguém vai nos ver aqui? Eu acho que aqui é um bom local Ou não É Alguém passou aqui Passou a faca Tem gente nas câmeras Ruim, né? Tem gente nas câmeras Ruim demais Mas só vou esperar aqui É bom a gente ficar aqui Daí eu volto Pessoal Infelizmente Eu... Quando eu parei o jogo Eu acho que eu fiquei Lá em... No primeiro Primeiro não Acho que... Não sei A gente conseguiu Mas tá Vamos esperando aqui Quando começar Começar E... Não somos o impostor Que é... Você é tanto o pegador Mas infelizmente Não sou Vou fazer essa tese Eu vou já... Já quebrar as regras do jogo Isso não é bom? Tenho que sair Sou eu Ok 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 Sou eu Eu, verde e agul Tem três impostores Legal Skip Mas sempre tem alguém Que também Tá tentando Quebrar Aqui as regras Sempre Volta No Impostor Né Olha eles ali Pronto Fica aqui amigo Ah não Como é que ele tem esse pet aí? Esse pet vai estragar tudo Não vai dar muito certo não Pessoal A gente tem que ficar aqui escondido Esconde Esconde Bem que eu posso me mover Mas aqui é um bom lugar Atrás aqui desse reator Dá uma zoiada E a gente sai Tem gente que tá fazendo task Ajeitaram a luz Isso é muito bom Quer dizer que agora a gente pode sair tranquilamente Se a porta se fecha aqui Isso é muito bom E se a porta se fechar Fecha a porta Fecha 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 A porta não quer fechar Rui Tudo ruim Isso Não Perdemos Voltamos aqui No esconde Esconde Estamos aqui esperando Tô querendo fazer o Ultima baldes Eu espero que Continuassem no esconde-esconde Não quero fazer o Ultima baldes E somos impostores Hum Que legal Somos os impostores Que estranho A rabuz tá boa Esperar 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 Lubinho Sou eu E E eu E E eu E eu Pronto E eu Alguém me elimina Tá Vou Dar skip Esconde-esconde Você tem que dizer Eu sou O Postor Postor Tá Falando Só eu Tá Porque esconde-esconde ainda Pois eu achava que tinha pouca luz Aqui O que eu vou fazer O branco Vamos Vamos indo O Tobin Falando bom Ok É o branco Sou eu Felipe Ó Tá Vermelho Pronto Vamos 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 indo Agora Só a gente tem que passar a faca Em todo mundo Já vou apagar as luzes Reportaram Que ruim Viu É mentira Dele Sou Só eu Importar Sim Eu sou Eu sou Otária Ah meu Deus Estão chegando aqui os outros Eu vou tirar essa Vitória Porque ela está tentando mentir Dizendo que ela quer uma impostora Então eu vou tirar ela Para eliminar Não ficar enchendo o saco Assim Eu sou Impossível É uma kill A gente vence Uma kill Não É uma kill É não Não é pessoal Infelizmente não Já sabem A gente vai ter que eliminar Essa vitória Demorando muito Para voltar 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 Roxo Vai ficar atrapalhando Pronto Já estamos Continuando aqui Nossa esconde Esconde Voltando Essa vitória Mata Mata por mim Vencemos Pronto Vamos ver se eu sou impostor E não sou Da próxima vez não Aqui jogando esconde-esconde Não sou o impostor Então o que eu devo fazer A gente é só Pergunta aqui Quem que é Esperar Uma referência aqui De outro jogo Não sei se vocês conseguem ver Naquele quadro Quem 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 Sou eu Gente Ninguém Liga Que é você Tá Sou eu Só vou Apagar as luzes Tirar você Elimina Ela vai ficar aqui Esperando Ah não Né Ah Foi pro porco Não tirar Isso do mal Aí Ninguém Sabe Quem Que é o impostor Porque Ninguém Quis Falar Isso é Ruim Também Mas tá Em sala Pública Então a gente Perdoa Né Pessoal Sala Pública Sala Pública Não é Passar Botar Outra Coisa Só as luzes Eu acho Que só Porque o Outro Cara O dono Da sala O antigo Dono Da sala Saiu Agora o pessoal Tá fazendo Essas Piripestas Aí Fazendo As Desks Vou ficar Aqui Vindo Tem muita Gente lá No laboratório De mim Tá aqui Eu Tem gente Lá No laboratório Olha quem Está ali O vermelho Vamos nos esconder Eu não sei se é o vermelho Mesmo É o vermelho É o vermelho Sim Alguém Tá de Hack Não é Possível Por que o pessoal Fica usando Hack Isso aqui É sala De É Lembrando É sala Pública Tá Entendi Entendi Chegou Sacker Aqui Pra Atrapalhar Nossas Festas Agora A gente Só pode Esquerra Espectar Mesmo O que está Acontecendo Aqui Perdemos E eu Achava que Não era aquela Vitória Né Mas Tá Não é ela Mesmo Tudo bem Vamos esperando Aqui Todo mundo Entrar Lagra Eu sou o dono Da sala Ok Já saíram Todos Avisar Aqui pro pessoal Esconde 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 Pronto Onde Quem é O impostor Não sou Impostor Quem é Quem é Esperar. Escondes, escondes. Não vai dar muito certo não pessoal, eu sou uma, eu e o roxo, ok. O que é essa vitória né, que vai continuar. Ok. Aqui. Por que eu vou estar em mim? Vamos indo, vamos esperar. Pronto. Tem ainda dois impostores, então o que a gente faz é que a gente se esconde. E onde a gente pode se esconder? Aqui nas câmeras né, claro. A gente pode ver aqui as coisas. Não tenho certeza, eu vou descer, que aqui tem essa partezinha que tá cheio de plantas. Ou, eu acho que aqui. Aqui é bom que eu queria ficar nas câmeras, porque daí eu posso mostrar aqui pra vocês o que tá rolando ali fora. Aí não vai dar muito certo não. Será que alguém vai me ver aqui? Perdemos. Perdemos. Muito legal saber que o esconde-esconde tá funcionando aqui. E um jogo como esse né, em uma sala pública. Já vai começar. Vai começar. Nunca sou eu. Felizmente não né, amigo. Ai, somos os impostores. Somos os impostores. Ó, o que a gente faz é que a gente vem aqui ó. E esconde-esconde-esconde. E esconde-esconde. Eu e o branco. Da skip. Eu espero que eles tenham dado skip. É isso mesmo, o pessoal já sabe. Ou talvez eles já joguem, ou antes é a primeira vez. Tanto que eu tomei a minha primeira vez. Já joguei uma vez, mas não dava nunca, nunca dava certo. Ok, tem dois impostores. A gente agora vai ter que pegar os inocentes. Quem que vai tá vindo aqui? Ah, eu não vou atrás desse cara que talvez ele até diga. O Josh tá indo atrás de mim. Não tem mim não né. A gente vai ter que eliminar alguém. Eu vou vim por aqui. Que eu consigo andar um pouco mais rápido. Ah, tá tentando medir. Ah, tá tentando medir de brar. De brar não dá né amigo. De brar o Joshua? Achando que é o que? Vamos ver aqui. Vê quem que está por aqui. Tchau. Conseguimos. Isso aqui foi rápida, viu? Uma vez é tão legal isso. Eu queria continuar gravando. Mas infelizmente pessoal, isso aqui foi o fim do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Falei fui. Tchau pessoal. Tchau.